Oi crianças, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje é que dia da semana? Quarta-feira. E quarta-feira nós temos o que? A hora do conto. E hoje a Tia Nara vai contar uma historinha para vocês, uma historinha enlatada. Olha que legal. Olha, era uma vez. Era uma vez quem? O que será que a historinha que a tia vai contar? Chapeuzinho vermelho. Muito bem. Vamos então prestar atenção na historinha? Chapeuzinho vermelho. Chapeuzinho vermelho era uma boa menina que vivia numa pequena vila perto da floresta. Ela recebeu esse apelido porque usava sempre um capuz de veludo vermelho que sua avó havia lhe dado de presente. Olha lá. Então, ela usava essa roupinha porque a vovó dela que deu para ela. A mamãe de Chapeuzinho preparou umas bolinhas, uns bolinhos, uns docinhos e pediu que ela levasse para sua avó, que estava doente. Mas para chegar lá era preciso atravessar a floresta. Então, olha só. A vovó dela estava doente e a mamãe pediu para ela levar uns docinhos. Mas tinha que ter muito cuidado porque tinha que atravessar a floresta. O lobo mau, que viu Chapeuzinho, quis pegá-la. Ai, que medo! Mas ele não conseguiu porque tinha um tanto de gente ali perto, muitos lenhadores. Então, ele não conseguiu. Aí, o lobo perguntou para onde Chapeuzinho vermelho estava indo. Chapeuzinho vermelho, onde vai com toda a pressa? Eu estou indo levar uns docinhos para minha vovó. Coitadinha, ela está doente. Então, ele desafiou a Chapeuzinho para ver quem ia chegar mais rápido. Vamos apostar em uma corrida. Quem chega mais rápido na casa de sua vovó? Ela, então, falou. Vamos lá, seu lobo. E ela foi. Enquanto Chapeuzinho vermelho, sem desconfiar de nada, seguia pelo caminho mais longo, distraindo-se com amoras, correndo atrás de borboletas e colhendo algumas florzinhas, o lobo, que era mais esperto, ó, já estava quase chegando na casa da vovó. Aí, o lobo saiu correndo pelo caminho mais curto e ele mandou a Chapeuzinho ir para o caminho mais longo. O lobo não levou muito tempo para chegar aí na casa da vovó. Ele bateu na porta e, disfarçando a voz, foi logo dizendo. Quem é? Sou eu, vovózinha. Sou a netinha. Pode entrar, minha netinha. A porta está aberta. Eita! Falou a vovózinha. Então, quando a pobre velhinha abriu a porta, o lobo mau rapidamente agarrou, jogou dentro do guarda-roupas e trancou a porta. Ah, coitadinha da vovó, ficou presa no guarda-roupas. Então, o lobo deitou na cama. Ele vestiu a toca da vovó e ficou esperando pela menina. Algum tempo depois, Chapeuzinho Vermelho chegou e bateu na porta. Quem é? Sou eu, vovó. Sua netinha, a Chapeuzinho Vermelho. Pode entrar, minha netinha. A porta está aberta. Chapeuzinho, então, entrou. Quando começou a conversar com a vovózinha, estranhou um pouquinho aquela voz grossa. Mas pensou que talvez era porque a vovó estivesse doente. Olha lá, que voz esquisita, pensou a Chapeuzinho. Ah, deve ser porque a vovó está doentinha. Ao olhar direito para o lobo mau, Chapeuzinho, então, resolveu perguntar. Vovó, por que esses olhos tão grandes? Pode ver melhor, minha netinha. E, vovó, por que essas orelhas tão grandes? Para lhe ouvir melhor, minha querida netinha. E, vovó, por que esse nariz tão grande? Pode cheirar melhor, minha netinha. E, vovó, por que essa boca tão grande? É para te comer. E Chapeuzinho começou a correr e gritar, socorro, socorro, socorro. Então, um caçador que passava por ali, ouviu os berros de Chapeuzinho. Entrou na casa e o lobo, assustado, ele saiu correndo pela janela e pulou e nunca mais foi visto por aquelas bandas. Chapeuzinho, então, ficou muito feliz. Ela, o caçador, tirou a vovó de dentro do armário. E aí, o lobo fugiu. Enquanto isso, a Chapeuzinho abraçava sua vovó. E ela aproveitou para chamar o caçador para um chá delicioso. E eles viveram felizes para sempre, porque aquele lobo nunca mais voltou por ali. Eu que não volto para ver aquele caçador de novo. E essa historinha chegou ao fim. Beijos, crianças. Tchau. Tchau. Até a próxima. Tchau. Tchau.